O que é que você vai parar com essa mania de mexer nas minhas coisas? Oi, bom dia. Vou bem sim. Obrigada por perguntar. Não começa com gracinha, não. Eu vi muito bem você usando as minhas roupas na foto da festa que geral tem postado. Como é que é? Postar as fotos da festa? Onde? Quem? Quando? Por que a surpresa? Ai, porque era segredo. Ninguém pode saber que eu estive naquela festa. Ninguém, entendeu? Tudo bem, gente. Entendi. Mas por que tanto segredo? Se eu te prometer que nunca mais mexo nas suas coisas, você me faz um favor. Nunca mais. Pra sempre. Forever. Até minha próxima encarnação. Me faz um favor. Manda. Consideram que as roupas são suas. Se alguém perguntar, você diz que era você naquelas fotos, ok? Fechado.